Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra vocês explicar por que que eu não tô mais gravando vídeo É... porque gente, eu tô me mudando, na verdade eu já me mudei pra casa nova É... e não tá pra eu gravar vídeo porque tá uma bagunça E quem sabe, pra quem sabe, a minha mãe é ela que ajuda eu a gravar vídeos Deve ficar meio complicado, porque ela também tá ajudando meu pai, tem coisa, tem algumas coisas na casa, fica meio complicado Mas quando melhorar as coisas, eu trago mais vídeo pra vocês, tá bom? E já vai se inscrevendo aqui no canal também, deixando o like, se inscreve também lá no canal Limão Doce Que tá um pouquinho devagar, igual aqui, né, por causa que ela tá de mudança Mas só que... A gente vai gravar vídeo, tá? Só se esperar, e não se inscreva do meu canal, não se inscreva, tá bom? Continua inscrito, continua assistindo os vídeos repetidamente, tá bom? E também compartilha ainda com os amigos, com os familiares, tá bom? Também se inscreva no canal Eric R.C., do meu irmão, tá bom? E eu vou mostrar aqui pra vocês como tá o meu quarto, que aqui é o meu quartinho, né? E eu só vou mostrar aqui o meu quarto, por quê? Porque é o lugar que tá mais arrumado, que tá mais assim, melhor, né? E eu vou mostrar aqui pra vocês E aí a gente tá morando num condomínio Na verdade, num sítio, numa chácara, condomínio Que é um condomínio onde a gente tá morando, tá bom? Então, vamos lá Ó, gente, eu vou começar aqui a mostrar pra vocês o meu quarto Ó, meu quartinho como tá Não pintou as paredes ainda, tipo, gente, não é um condomínio assim Condomínio, assim É um condomínio, mas só que a gente mesmo que faz as nossas casas O que eu vou mostrar primeiro é o armário Um armário de roupas do meu irmão Olha, em cima tem alguns frinquedinhos O cofrinho dele E... Aqui tem esse ursinho, né? E esse negócio aqui, que eu não sei o que é na verdade E daqui tem as minhas coisas do patinho, isso mais Que é as bonequinhas E esse que é o piso, ó Ele é bem bonito, ó E aqui é a porta, ó Essa porta linda Enorme Né, ó Grandona Né Que abre assim, ó Assim, ó Que é muito gostador Né E fecha ela E minha irmã que tá fazendo o almoço No que ela já fez, né? Aqui tão as bolsas Que a gente tá de férias Tem as bolsas Aqui minha bolsa de sair E a bolsa do meu irmão E a bolsinha da minha irmã de sair E ali é umas caixas de sapato, ó E aqui em cima tem esse bloquinho de vidro Aqui tem o meu armário Só meu Né, pra eles Foco, foco Focar Ó Tá bem bagunçadinho Sabe que não tem como ficar ela arrumando, gente Né? Mas eu vou arrumar Porque eu não gosto Que as coisas ficam bagunçadas Mas eu vou arrumar E aqui é mais roupa Aqui são roupas De eu sair vestidas Que tá bem frio Né? Que são calças Aqui tem sapatos Que a minha mãe tá bagunçada Aqui essas caixinhas, ó Aqui tem minhas coisas De Meu pendurador de aras Né? Meu patinho Ali em cima Aqui tem A minha Penteadeira Penteadeira Né? Tem outro desse daqui, gente Que começa a querer diferente É uma Uma leãozinha Não sei Uma leãozinha, né? E Ela sumiu É, ela sumiu Aqui tá E os livrinhos Postiste Tudo mais Né? Um espino Esse espino, né? Espino Pera aí Aqui tem essa caixinha Com umas coisinhas Aqui tem esse O negocinho Que eu fiz aqui no Do canal Uniporcos Né? Muito bonitinho Que eu apanhei ali as minhas coisinhas Mais lápis É que Aqui não dá pra ver direitinho Que tem aqui direito Mas tem borracha Tudo mais Né? Aqui tem Esse unicórniozinho Né? Esse Unicórnio assim Que eu ponho Mais tiaras Que também tiara Aqui Eu tenho Tem gente Ali eu já mostrei Vou rapidinho Aqui tem os carrinhos Né? De boneca E Esse é um Um quartinho Gente Né? Vai gostosinho Né? Mas ainda meu pai Vai pintar Tudo mais Né? Então Gente Vou fazer isso aqui Pra vocês Tá bom? Deixa Girar aqui Então Gente Aqui é o meu quarto Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o like Se inscrevam aqui no canal E É isso Então Beijos Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau